E aí galera, deu pra sentir um pouquinho o drama de como que é gravar aqui na minha oficina? Pra resolver isso, eu adquiri esse cara aqui, um microfone de lapela da marca Boya, modelo BY-M1, então vamos dar uma olhadinha nele. E aí galera, resolvi gravar esse vídeo hoje, primeiro que tá tendo um churrasco na casa aqui do meu vizinho e também que agora são cerca de 6 horas da tarde e acontece muito disso, as motos de entrega passando a milhão e quando eu tô gravando falando assim pra câmera, tem um pequeno problema, o microfone aqui do celular tá longe e eu acabo precisando usar um microfone de lapela. Os microfones que eu tenho aqui, que eu já comprei, não deram certo. Então por isso que eu comprei esse cara aqui. E como vocês podem ver, o som não fica legal quando a gente faz assim de longe. Pois esse microfone aqui, ele tem uma abrangência, ele capta o áudio de todas as direções e ele acaba pegando sons que a gente não quer. Então, resolvi comprar esse cara aqui, mas antes vamos mostrar os que eu utilizava antes. Uma coisa que me faz sair rapidamente de um vídeo é quando o áudio tá muito ruim. Pois se tá aquele áudio, o cara falando daqui de longe assim, não tá esse áudio mais claro. Ou se tá passando esses busão por isso, que muitas vezes eu coloco a trilha sonora um pouquinho mais alta. Que é pra esconder esses barulhos, porque muitas vezes ele passou na hora que eu tava falando alguma coisa, né? Aí acaba com a edição do vídeo isso. Então já desde o início, eu passei a utilizar alguns microfones de lapela. O primeiro foi esse fone de ouvido aqui, né? De celular. Que era de um celular antigo. Que eu cortei o fone aqui, pra não ficar pendurado. E eu utilizava... utilizo ele às vezes ainda. Só que o cabo dele é muito curto e o som dele não é muito legal também. Depois eu comprei esse carinha aqui, né? Que é um microfone de lapela baratinho também, sem marca. Só que ele tinha um pequeno problema. É com esse tipo de conector aqui. E isso aqui no celular não fica legal. Então tinha que colocar esse adaptador aqui, que é tipo um divisor, né? Pra você conseguir usar no celular. O som desse cara aqui até que é bem razoável, né? Só que não dá pra se mexer. Se eu tô com um outro celular gravando, né? Que é importante também você captar dois áudios. Pra... se caso o áudio principal dê problema. Pelo menos o áudio da câmera aqui, né? O áudio principal. Você tem um backup, né? Daí pode ser o caso de você não precisar refazer o vídeo se o áudio daqui não tá tão ruim. Mas muitas vezes esse áudio aqui ficava ruim e deu, ó... Deixa quieto, né? Aí por último, comprei esse outro carinha aqui também. Um microfone baratinho. Já com esse tipo de plug aqui, né? Com os três isquinhos. Que daí pluga no celular, fica de boa. Não tem nenhum problema, você pode se mexer. Só que o som disso aqui é horrível. Parece que eu tô falando dentro de uma caixa. Parece que eu tô falando assim. Aí não tinha mais trabalho ainda ficar mexendo no... Nas equalizações. E não fica uma voz natural, né? O legal é você mexer na equalização, sim, do som. Mas se você mexer demais, pode não soar natural, né? Então, conversando com alguns colegas do YouTube. Esse aqui, inclusive, foi recomendação do Maurício, do canal Dicas do Mal. Então, eu comprei esse cara aqui na Amazon. Inclusive, tô deixando o link aqui na descrição. Caso vocês tenham um canal ou precisem de um microfone de lapela também. E lembrando que toda vez que vocês compram por esses links que eu posto aqui nos vídeos, a Amazon repassa uma pequena comissão pra mim que eu acabo revertendo pro canal. Então, vamos dar uma olhada aqui. Ó, as especificações dele. Ele pode ser usado em celulares, em câmeras DSLR, né? Que é aquelas com espelho, né? Em câmeras em geral. Gravadores de áudio, PCs, etc. É um microfone omnidirecional, né? Ele pega de todas as direções. Ele não é direcional. Mas, como esses microfones aqui, eles têm uma sensibilidade um pouquinho menor, ele acaba não captando tanto quanto o áudio, o microfone aqui do celular, né? Aí, aqui, um condensador de alta qualidade, ideal pra vídeo. É, baixo ruído, né? De movimentação, né? Que é aquele barulho, assim, né? De quando a gente... Ele raspa na roupa. Aí, ele usa baterias também, aqui. No caso, é... Pra algumas funções, aí a gente já vê isso aqui. Tem a espuminha, né? Que é... Uma espuminha igual a essa aqui. E o clipe. Tipo, esse clipe aqui, assim, também. Pra você prender na roupa, né? Não deixar... Fazendo... Ficar fazendo gambiarra, né? Pra pendurar. E aí, esses barulhos, que nem conversas, assim. Aí, acaba tendo que usar horários... Não tão legais pra gravar. E aí, fica complicado. O transdutor dele, né? O sensor, né? Que capta o áudio. É um... Elecnet condenser. É omnidirecional. Frequência de captação é 65 Hz. E 18 kHz, né? 65 Hz grave. 18 kHz agudo. O sinal dele é de 74 dB SPL. Sinceramente, eu não sei dizer o que isso significa. Sensibilidade de menos 30 dB. Também não sei o que significa isso aqui, mas... Tá aí. Vem com a bateria, o microfone. Então, vamos abrir aqui a caixinha. Um pouquinho mais de longe. Ó, já gostei da apresentação dele. Ó, veio um manualzinho aqui de instruções. Vamos dar uma olhadinha nele aqui depois. Vem numa bolsinha aqui, pra você transportar o seu microfone. Gostei disso aqui. Tipo um curvinho. Olha, que legal. Aqui os acessórios. Ah, legal, ó. Dá pra você... Vamos abrir aqui. Gostar o que que vem, né? A espuminha do microfone. O clipe, né? Pra você prender na camisa. E é um... Sentiu o drama, né? E é um clipe metálico aqui, ó. Interessante. Um adaptador pra você plugar em mesa de som. Bateria LR44, né? Pra você pôr aqui também. Eu já vou ler aqui o manual pra ver em qual situação que usa. Um cabo aparentemente gigantesco. Vai ver um velcrozinho aqui pra você prender. Ó, aqui é o microfone. Aí a gente coloca o clipe aqui, ó. Nessa posição. Você pode inverter depois, ó. Você tira. Pra ficar melhor na sua roupa. E a espuminha, né? Pra evitar barulho de vento, essas coisas. Ah, tá. Eu acho que a bateria... Ele tem dois modos aqui, ó. O modo pra câmeras. E o modo pra smartphone. Então, em um desses dois aqui, ele deve ligar algum circuito pra alimentar. E aqui o cabo, né? Esse cabo aqui já é comprido. Vamos soltar aqui. Deu pra ver que tem trabalho com ruído aqui, né? Pra gravar. Ó, só o cabo... Só a parte do cabo dessa... Aqui do microfone... Já é maior do que de muitos outros cabos que eu tenho aqui, ó. Bacana. E a parte aqui pra plugar na... Na câmera, no celular. Nossa. Até quebrou aqui e não soltou. Já é... Esse cabo aqui é gigante, ó. Então, vou dar uma lida aqui no manual. E a gente já volta. Bom, manual lido. Vamos então às informações aqui, né? Ele não falou aqui quantos metros tem essa parte maior aqui do cabo. Mas acreditem em mim. Isso aqui tem mais de 4 metros de cabo. Então, se você não tem como gravar um áudio separado. E você for plugar direto na câmera e for captar com distância. Tem 4 metros de cabo pra você fazer isso. Então, dá pra você ter uma bela autonomia. Autonomia não, né? Um belo raio de ação, né? Da distância da câmera. Eu vi aqui, essa parte aqui que vai a bateria. Vou mostrar agora. Ó, pra colocar a bateria. Você simplesmente torce aqui. Ó, torce essa parte aqui, ó. Ah, lembrando. Isso aqui é tudo de metal também, viu? Insere a bateria aqui. A bateria aqui já vem. Essa bateria aqui, você encontra fácil em qualquer lugar. Tem até um coisinho aqui pra ajudar a tirar. Então, você coloca. Eu vou deixar sem aqui. Porque eu vou, como eu vou gravar direto do celular. E eu não quero correr o risco de esquecer a bateria aqui e ela vazar aqui dentro, né? Então, só colocar aqui e depois fechar. Beleza. Então, aqui no manual fala que essa posição aqui, câmera, é pra você ligar pra quando você... Você coloca a bateria, lógico, né? E você passa pra essa posição pra quando a sua câmera precisa de um microfone que seja energizado, né? Então, é só passar por aqui e aí a câmera vai conseguir captar por esse microfone. Pra usar em smartphones, você deixa aqui no off. E é só plugar na câmera que vai funcionar sem problemas. Aí, outra informação aqui interessante é sobre a distância. Pra você deixar a lapela da sua boca. Vamos ver se consegue pegar aqui. Ó, ele pede pra deixar de 20 a 25 centímetros da boca. Então, vai mais ou menos um palmo. Você deixa da sua... da boca até onde você vai colocar o microfone que ele vai captar com precisão. Aí tem mais informações de uso com câmera. Mostra aqui como coloca. E é um manual bem simples. Quando eu vou gravar longe do celular aqui, né? No caso, o celular tá aqui em cima. Eu acabo usando esse celular mais velho aqui, que já tá com a tela toda estourada. Eu plugo o microfone aqui. E com um softwarezinho de captação. Então, eu inicio as duas gravações e vou capturando. Aí, na hora de edição, eu sincronizo os áudios. E excluo o áudio principal. Às vezes, eu até deixo. Que daí dá pra fazer um som estéreo, né? Que aqui ele capta em mono, né? Então, acaba ficando uma opção mais interessante, né? De áudio. E fica uma qualidade melhor. O que ajuda o pessoal que tá assistindo não escapar logo de início. Porque, nossa, o áudio está uma porcaria. Não. É o vídeo que tá uma porcaria. Então, aí já... Aí já são outras coisas que precisa fazer. Então, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou prender o microfone aqui na camisa, conforme ele mostra. Vou plugar aqui no celular. Então, eu vou gravar com os dois simultaneamente. E eu vou fazer um corte, pra vocês verem a diferença, né? Do áudio aqui do celular. E o áudio captado por esse microfone. O pessoal na festa do lado ali tá mais animado. Então, já dá pra ter uma noção aí do drama, né? Coloquei o clipe aqui, né? No microfone. Então, eu vou colocar mais ou menos a 20 centímetros. Como eles pedem. Colocar um palmo aqui da boca. Aí já tenho essa altura aí, mais ou menos. Fica bem firme aqui na roupa. Com o celular em mãos. Plug aqui. Então, eu vou colocar aqui pra gravar. Aí, a partir do momento que eu apertar o botão, vai ser o áudio captado pelo microfone. Ó, agora é o áudio captado pelo microfone. Do lado de fora tá passando um avião. Mas, é um volume bem baixo. Não sei se tá captando legal. Pelo gráfico aqui, dá pra ver que ele capta alguma coisa ainda, ó. Eu vou abrir a porta aqui pra vocês verem como o volume da reunião ali do lado, ele acaba entrando aqui, né? Ó, deu pra ver que subiu o nível, né? Mas, isso aqui é esperado. Ele não faz milagre também. Pra melhorar, nesse caso, teria que ser um microfone direcional e também colocar uma acústica aqui, né? Que não vai ser o caso por enquanto. Mas, ó. Por exemplo, vamos ver, passou uns carros aqui. Vamos ver se, na hora de testar, você vai tá pegando esse barulho todo também. Ó, a moto passando, eu falando. Vamos ver se sai o barulho dela. Essa moto aí até que foi de boa, porque ela não passou dando corte, né? Porque, geralmente, os caras passam... Aí já me dificulta, né? Opa. Apagou. Apaga não, filho. Bom, vou fechar a porta aqui e encerrar essa parte do teste. Vou encerrar aqui e agora é o áudio do celular Bom, vocês notaram a diferença? Eu não sei qual que é a diferença até agora É só agora na edição que a gente vai ver como que ficou isso aqui Espero que esteja legal aqui, acontento Mas pelo que o pessoal me falou, esse microfone aqui é bem legal para isolar esses barulhos externos Agora eu vou fazer um outro teste plugando na câmera do celular Então vou cortar aqui e já vai iniciar com o áudio do microfone Isso é, se o software de gravação aqui, eu uso o software padrão do Android E vamos ver se ele já reconhece e grava certinho Então vamos ver agora Bom, ele já está com o microfone plugado aqui Não sei qual que é a diferença, vou ver agora quando eu for editar o vídeo É, e vamos ver se... Ó, passou uma moto aqui agora, né Que aí, isso é legal Por isso que eu escolhi esse horário aqui, ó Cerca de 7 horas da noite Que começa a ter bastante fluxo, né, de moto de entrega, né, do iFood Inclusive o iFood, patrocina a gente aí Que vocês estão aparecendo toda hora no vídeo É, aí fica complicado Senão eu vou ter que colocar um áudio do seu concorrente aqui Aí não vai ser legal É, mas ó, continua lá a festa do lado lá Aí vocês viram a moto Agora eu vou pra edição pra ver como é que ficou isso aí Espero que esteja ficado legal Tenha isolado, né, o barulho, né Ou dado uma qualidade melhor de som Então vamos lá ver É, durante a edição do vídeo eu percebi que ele não estava capturando E não foi um problema do microfone Foi um problema do app, né, do meu celular Que era o nativo E ele não faz a gravação pelo esquema aqui do microfone, né Ele só captura pelo microfone do celular Então eu baixei um outro aplicativo aqui, né E agora aparentemente ele está gravando pelo microfone, né, de lapela Vocês podem ver que o áudio está realmente diferente Passou um carro aqui, vamos ver como que ele fica, né, gravando aqui direto do celular Então é isso aí Fiz essa pausa aqui só pra ser justo com o produto, né Não falar assim, ah, não funciona Não, às vezes tem outras configurações que a gente precisa fazer, né Então vamos voltar lá Bom, agora eu estou gravando sem o áudio do microfone Estou gravando aqui direto do microfone do celular Já sei qual que é a qualidade, eu estou falando quase do lado aqui, né, do microfone Então fica legal, mas ele acaba pegando bastante barulho externo Se você gostou desse microfone, não esquece que aqui na descrição e também nos comentários Tem o link pra você adquirir esse cara aqui direto pela Amazon Espero que vocês tenham gostado desse teste E vamos ver se ele resolve, né, o meu problema de captação de áudio nos próximos vídeos Então se você gostou, não esquece de deixar o like Se você chegou até aqui e ainda não for inscrito, se inscreva E ative o sininho pra receber as novas notificações Se ficou com alguma dúvida, comente Um grande abraço e falou! E aí